Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Curas Naturais, a sua revista de informações de todas as manhãs. A dona da farmácia me ensinou, mastigue apenas um cravo e deixe os médicos sem palavras. Esta especiaria, proveniente da Indonésia e facilmente encontrada em supermercados e lojas de produtos naturais, é comumente conhecida na culinária por agregar sabor e aroma às receitas. No entanto, sua função medicinal também já é aplicada há muito tempo. São muitos os benefícios do cravo da Índia. Seu uso é recomendado para o tratamento de tosses, gases e também inflamações, dores de dente e bronquite, e ainda para quem pretende perder peso. As propriedades do cravo da Índia aceleram o metabolismo e a digestão, ajudando na queima de gordura. O eugenol é a substância que dá ao cravo o odor e a maior parte de seus poderes medicinais. Graças ao eugenol, o cravo tem propriedades antissépticas e também anestésicas. E há pesquisas também, por causa do eugenol, sobre a ação do cravo em cânceres do aparelho digestivo e inflamação nas articulações. Agora você vai conhecer de vez os benefícios do cravo da Índia. 1. Analgésico e antisséptico. O cravo alivia dores de dente, na gengiva e inflamação de garganta. Circulação. Desintoxica e também melhora a circulação sanguínea, facilitando e favorecendo todo o corpo a estimular a imunidade. 2. Expectorante. O cravo da Índia age como expectorante e solta o muco presente na garganta e no esôfago. Essa atividade o torna eficiente contra a tosse. 3. Acelera o metabolismo. O cravo acelera o metabolismo, promovendo o aumento da produção de saliva e dos líquidos responsáveis pela digestão. Digestivo. O cravo melhora a digestão, pois aumenta a secreção de enzimas digestivas. Câimbra. O cravo diminui os espasmos musculares e alivia as câimbras. Tireoide. O cravo da Índia também é benéfico a tireoide e por isso atua na prevenção. Controle do colesterol. O cravo auxilia no controle do colesterol ruim. 4. Anti-inflamatório. Pela presença do eugenol, o cravo é um bom anti-inflamatório natural, colaborando para o combate de doenças inflamatórias. O preparo do chá de cravo é bem simples. Você vai usar uma colher de sopa de cravo da Índia e também um litro de água. Em o recipiente, coloque a água e os cravos e leve ao fogo. Quando começar a formar aquelas bolinhas de ebulição, deixe por mais 10 minutos e então desligue o fogo. Espere amornar, coe e beba em seguida. No máximo, 3 xícaras por dia. Mas atenção! Todo tratamento, mesmo que natural, deve ser acompanhado por um médico. Algumas substâncias podem sim ter efeitos nocivos ao organismo das pessoas. Algumas substâncias podem sim ter efeitos nocivos ao organismo das pessoas.